Música 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 Oi meu garoto Oi meu garoto Me dá 5 minutos Música Já? Já? A comunidade dos Santos Unidos Acabamos de chegar Vamos curtir essa festa A festa vai ser aqui hein Vamos se mando Vamos se mando Vai mulher Vai mulher Vamos Vai Ae garoto Nós estamos aqui no Cunha Eu e a mulher Rocha Ei 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 Aqui é a família do Arroz. Aqui é a família do Arroz. Aqui é a família do Arroz.